Eu tive uma ideia agora, peraí, o povo coloca o cara da luva de pedreiro, ai, eita, o povo coloca o cara da luva de pedreiro e tem uma dublagem né, peraí, vamos fazer um negócio, olha aqui, olha aqui, tive uma ideia agora, e se botar na voz do Paulinho, porra, tá, vamos lá, receba o melhor do mundo, graças a Deus pai, fique frio parceiro, nossa que vergonha alheia do cara, ficou uma merda, achei que ia ser legal gente, desculpa por porcionar essa cena horrível, quem sabe outra hora eu não faço um negócio legal aí, isso aqui me deu vergonha alheia, foi muito ruim, muito ruim, vamos voltar pro GTA que eu acho que é a minha área mesmo, é a minha área mesmo, falta pra minha área mesmo, ai não ficou legal não, ai, vai ficar zaralhando, toma, ô corno, zaralhando, que palavra feia da miséria, que palavra feia da miséria mesmo, zaralhando, haha, que palavra feia da miséria mesmo, varalhando, ela estava tomando com a terra, tá, como ela minha éria mesmo, aralhando, que palavra